E aí, galerinha, beleza? Jantem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês a review do Minecraft PE 0.14.01. Galera, serve, tá sensacional essa versão, velho. Sério, eu curtei bastante, tá? Sério, eu não encontrei nenhum bug, né, na versão, tá? Então, se vocês encontram, vocês comentam aí também que vai ficar legal, tá? E se você não baixou também, dá o link na descrição pra vocês puderem fazer o download. Em primeiro lugar, uma coisa que eu gostei muito foi a interface nova, tá? Agora, dá pra tá bem diferente e dá pra você fazer várias coisas legais aqui. Você vindo em opções, galera, aí vocês virem aqui nesse terceiro barco, coisinha. Já que em escala de guia, você pode deixar médio e grande, velho. Sério, pequeno assim, velho, ficou muito top. Aí, eu mudei isso aqui. Assim ficou muito top pra você poder jogar. Sério, tá muito legal mesmo, tá? Isso é a primeira coisa que melhorou, né? Que ficou muito, muito, muito legal, mas que eu curti bastante, tá? Bom, vamos dar um jogar aqui. Ah, e também tem aqui pra você mudar as paradas, né? Vou botar em português, em inglês e tal. Vamos jogar aqui. Sério, galera, vamos criar um novo mundo. Criativo. Vou colocar no criativo pra mostrar outras coisas que... Ah, tá acrescentado aqui, ó. Vamos criar um mundo rapidão. Galera, sério. A versão 0.14 tá muito top, tá? Imagina 0.15 quando sair. Meu Deus, vai ficar muito épica, né? E quando sair, pelo menos, a oficial, né? Aí, nossa, aí vai ficar gergiva, né? Ah, bom. Ó, pra jogar ficou muito top e tal. Olha, os itens ficam bem pequenininhos, então não vai atrapalhar. Aqui tem, ó, ficou como se fosse o toolbox, tá ligado? E aqui, ó, craft table, se dá pra craftar os itens no criativo. Você vai ter 64, que é um pack de todos os itens. Uma coisa super top que, sério, que precisava ter acrescentado era o baú, que você poder abrir o baú no criativo. Que era meio complicado você fazer uma coisa no criativo. Se você precisava fazer alguma coisa pra sobreviver de novo. Olha, dá pra colocar tudo no coisa aqui no criativo. Nossa, mano, sério. Tá muito top, velho. Outra coisa. Foi a interface aqui que mudou os itens e tal. E vamos descer aqui. A Ender Parola não foi adicionada ainda, tá? Eu acho que nas outras buildies ou a Atravessão Final vai sair, tá? Beleza? Então, é nóis, né? Aqui tem a parada, aquele quadro, aquela moldura, né? Que foi acrescentado também. E dá pra gente colocar, galera. A cabeça de abóbora agora, sério. Mano. E a também cabeça dos zumbis, essas coisas, tá? Vou pegar só uma pra mostrar pra vocês. E também os blocos, foi adicionado esse bloco aqui vermelho, né? E também tem mundos, o mundo gera com o bagulho vermelho. Olha, galera, que top. Que zica, mano. Que top, velho. Eu sei. Tá muito legal, velho, essa versão. Eu curtei bastante, tá? Olha a cabeça de zumbi, dá pra colocar. Vamos tirar isso aqui, quem não gosta. Vai atrapalhar a minha beleza da minha skin, velho. Dá. Mas, ó, slime tem a parada de slime. Deixa eu só pegar aqui. Bruxa, slime aqui também, olha. Sério. Mano, eu tô de cara. Aqui tem os outros itens de redstone que foram adicionados. Dispenser. Tudo, tudo, tudo. Que assim, que prometeram pra adicionar, tá? Sério, a jogabilidade, galera. Minha sensibilidade tá muito alta. Deixa eu só mudar aqui. Boa. Nossa, mano. Ficou muito top. Olha. Que top, mano. Meu Deus do céu. Aquela parada de botar, exportar mundos aqui, né? Não foi adicionado. Então, eu acho que também vou dar adicionar nas próximas videos. Olha o slime, olha o slime, galera. Eu não gosto de slime. Olha, tem o bloco de slime também. Deixa eu pegar aqui pra ver se eu encontro. Pra mostrar pra vocês. Rapidão. Sério, mano. Eu curtei bastante essa versão, tá? É legal ver que o Minecraft P tá chegando ao nível de computador. Também. Não só tá o computador evoluindo, tá ligado? Os celulares, essas paradas também estavam evoluindo. Então, sério, o Minecraft P, quando eu comecei a jogar, não tinha essas coisas, tá ligado? Agora, eu ficava procurando, que eu não sabia. Eu baixei na primeira vez. Eu ficava procurando os itens, tá ligado? Aqui o bloco do slime. Que é muito zika, velho. Dá pra pular aí em cima do bagulho, ó. Vamos pular aqui, ó. Põe, 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 põe. Muito top, velho. Muito top mesmo, tá? Sério, mano. Tá muito boa a jogabilidade, velho. Então, galera. Se vocês gostarem dessa mini review aí. Foi uma review básica pra falar algumas coisas. Pra dar minha opinião também, tá? Deixa aquele like, porque é muito importante. Se inscreve no canal, rumo aos 6 mil inscritos. Segue a nossa redes sociais, que os links estão na descrição do vídeo. E valeu. Falou. E fui.